Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Angelus TV. Hoje, dia 10 de junho, um dia especial. A peregrinação das crianças aqui ao Santuário de Fátima. Milhares de crianças que todos os anos visitam este santuário, particularmente neste dia 10. E também porque este dia 10 escolhi um valor imenso. Um dos valores que, aliás, esse valor é tão grande que o próprio Papa Francisco fez o Ano Santo, que é sobre a Misericórdia. Isto é, o valor da Misericórdia. E o Papa Francisco proclamou o Ano Santo da Misericórdia, como todos nós bem nos recordámos, que teve início no ano de 2015 e percorreu praticamente o ano todo de 2016, terminando em novembro de 2016 o Ano Santo da Misericórdia. E porquê eu escolhi este tema? Porque só quem tem um coração como o das crianças é capaz de ter misericórdia no seu coração. Só quem tem um coração pequenino, mas ao mesmo tempo grande do tamanho do mundo, são as crianças. Pequenino, eu digo pequenino, porque naquele coração pequenino não há maldade, não há vingança, não há ódio, não há inveja, não há malícia, não há nada, não há guerra. É um coração que sabe perdoar. É um coração misericordioso que, cinco minutos depois de ter se chateado com o colega Zito, estão aos abraços, estão a brincar, estão a conviver. E as crianças nos ensinam muito. Aliás, não é por acaso que o Nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas passagens, nas suas parábolas, fala muito das criancinhas. Diz, quem não tiver um coração como esta criança, não entrará ao reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas. Ou quem fizer mal a uma destas criancinhas, mais vale atar uma mó de moinho e jogar-se no mar. Portanto, o próprio Jesus olha para aquele coração de criança e vê corações puros, corações de misericórdia. Aliás, ele mesmo faz uma comparação que o reino é igual a um coração, o reino de Deus é igual ao coração de criança. E por isso, quero partilhar um texto daquele que é o grande santo da juventude e como nós sabemos, foi ele que fundou e deu início às Jornadas Mundiais da Juventude, São João Paulo II. E sobre esta misericórdia, ele pega num texto das Sagradas Escrituras, o Salmo 103, que diz o seguinte, Como o céu se ergue sobre a terra, o seu amor se ergue sobre aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como bonito. Veja como Deus é tão misericordioso e que nós precisamos aprender. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas culpas. E partilhando o texto sobre este Salmo, João Paulo II começa da seguinte modo. Sede bondosos e compreensivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Cristo sublinha, com tanta insistência, a necessidade de perdoar aos outros, que a Pedro, o qual lhe tinha perguntado quantas vezes devia perdoar ao próximo, indicou um número simbólico. 70 vezes 7, ou seja, sempre. Querendo dizer com isso que deveria perdoar sempre a cada um. É óbvio que uma tão generosa exigência de perdoar não anula as objetivas e exigências da justiça. A justiça, propriamente dita, constitui, por assim dizer, o objetivo do perdão. Em nenhum enxerto da mensagem evangélica, nem o perdão e nem a misericórdia como sua fonte significam indulgência para com o mal, o escândalo, a injustiça ou para com o insulto sofrido. Em qualquer caso, a reparação do mal e do escândalo, a indemnização dos prejuízos, o desagravo do insulto, são condições do perdão. Assim, a fundamental estrutura da justiça penetra sempre no campo da misericórdia. Esta, porém, possui o poder de conferir à justiça um conteúdo novo que se exprime na forma mais simples e completa, no perdão. Este manifesta realmente que, para além do processo de compensação e da trégua, que é específico da justiça, é necessário o amor para que o homem se afirme como tal. O cumprimento da condição da justiça é indispensável, sobretudo, para que o amor possa revelar o seu rosto. Para que o amor possa revelar o seu rosto. E olhando para as criancinhas, nós vemos, de facto, o amor. Aquele rosto daquelas criancinhas revela o amor de Cristo. Revela o amor da misericórdia. Revela o amor do perdão. E aqui, São João Paulo II fala nesse perdão. Esta justiça. A justiça nos leva, de facto, a nós compreendermos verdadeiramente o que é a misericórdia, o que é o perdão, o que é a entrega. Não estamos aqui a dizer que há indulgências, como ele disse, há facilitismo para que o mal, para que depois possamos usar de misericórdia. Não é isso que João Paulo II está aqui a dizer. o que João Paulo II está aqui a dizer é que há situações na nossa vida que, muitas vezes, por impulsos ou até por falta de compreensão, acabamos por ofender o outro. e, nisso, então, fazemos o desagravo, como dizia João Paulo II, não é? Isto é, uma reparação, um restauro à pessoa que ofendemos e a Deus. Isto é, de facto, ter um coração misericordioso, ter um coração de criança, ter um coração completamente abandonado ao amor, completamente abandonado à misericórdia. este é o grande e verdadeiro valor. E se não fosse um valor tão grande, o Papa Francisco nunca teria proclamado o ano da misericórdia, onde, neste ano da misericórdia, fomos convidados a cicatrizar, a reparar, feridas antigas, feridas na nossa história, feridas com o nosso passado, feridas entre pessoas da mesma família, feridas entre comunidades, feridas entre nações, e que tivemos grandes oportunidades e continuamos a ter grandes oportunidades dessa reparação, desse restauro. E quando há esse restauro, quando há essa cicatrização dessas feridas, nós vamos percebendo que a comunhão cada vez é mais natural, surge de maneira mais natural. Aos poucos e poucos vamos gerando comunhões, vamos gerando paz, vamos gerando união, vamos gerando fraternidade, vamos aceitando o outro com as suas diferenças, vamos aceitando o outro com as suas misérias, com as suas limitações. O mundo não nos ensina isso. O mundo hoje nos ensina ou tenta nos ensinar ou tenta nos incutir de facto a perfeição. E por isso, eu vou dizer aqui uma coisa que me magoa muito, que me fere muito o meu coração, por isso eliminamos aqueles que são diferentes, aqueles que por alguma razão nascem deficientes, quantas vezes nós aconselhamos as mães, olha, o seu filho tem uma deficiência, o melhor é abortar, porque estamos a tentar eliminar aquilo que não é perfeito, mas temos tantos testemunhos, e se calhar na sua família também existem tantos testemunhos, na minha existe esse testemunho, na família da minha esposa existe esse testemunho, e que é uma beleza essa minha cunhada que tem uma pequena deficiência, essa deficiência mas que tem um coração de ouro, não é? E quantas vezes esses nossos irmãos, essas nossas crianças deficientes que nos traz e são instrumentos de união, instrumentos de comunhão, instrumentos de amor, não é? Onde com tão pouco são felizes, com tão pouco se alegram, com tão pouco estão sempre a sorrir e nunca reclamam, nunca exigem, nunca em tudo estão bem, em tudo estão bem. E muitas vezes nós aprendemos com esses nossos irmãos, com esses nossos irmãos deficientes, uma lição tão grande de vida, uma lição de misericórdia, uma lição do verdadeiro amor, um amor gratuito, um amor sem pedir nada em troca, um amor sem estar à espera de ser ressercido desse amor, de ser compensado desse amor que dá. Dá-lhe, dá-se gratuitamente, entrega-se, abandona-se totalmente. Isso é a verdadeira misericórdia, queridos irmãos. E por isso, nessa verdadeira misericórdia, convido-vos a rezar comigo este Salmo aqui que trago para partilhar convosco, o Salmo 78. A bondade do Senhor perante a infidelidade do povo e diz escuta meu povo a minha instrução, presta ouvidos às palavras da minha boca, vou falar em forma de provérbio, vou revelar os mistérios dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos seus filhos, narraremos à geração futura os louvores do Senhor e do seu poder e as maravilhas que ele realizou. Para que não sejam como os seus pais, geração rebelde, abstinada, que não teve coração reto, nem espírito fiel a Deus. O Senhor dividiu o mar e fê-los passar e conteve as águas como muralha, guiou-os de dia com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto para terem águas abundantes e fez brotar rios das pedras e fez correr água em torrentes. Isto é misericórdia. Isto é um louvor a Deus. Este Senhor misericordioso, perante a nossa infidelidade, ele faz brotar das rochas água cristalina para saciar a nossa sede. Perante a nossa infidelidade, o Senhor abre o mar para nós passarmos a pé enxuto. O Senhor nos guia com a sua nuvem de dia e à noite com o clarão do fogo. As estrelas que são esse fogo que nos guiam. Por isso, queridos irmãos, rezemos ao Senhor da Misericórdia este salmo que escolhi, que pode ser outro, tantos salmos da Misericórdia que temos, que possamos rezar e olhando para esta peregrinação das crianças, olhando para os seus filhos, olhando para as crianças da sua comunidade, que nós possamos pelo menos tentar ter um coração igual ao das crianças. E rezemos por todas as crianças, ao Pai do Céu, este Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ok. Vou só trocar.